Pessoal, estou aqui no Largo São Bento, um dos espaços públicos mais antigos da cidade de São Paulo, onde o Sebrae realiza a Semana do Empreendedor. De 2 a 7 de outubro nessa tenda aqui vão ter consultores especializados aí em ajudar você que já tem o próprio negócio ou que pretende montar a própria empresa. Então vamos conferir de perto aqui como funciona. Fica bem na saída do metrô São Bento, aqui o empreendedor ou o futuro empreendedor já pega a senha para ser atendido por um dos nossos consultores aqui especializados em planejamento, finanças, dívidas tributárias e muito mais. Aqui também vai rolar palestras, oficinas e cursos, tudo de graça. Então a Semana do Empreendedor acontece de 2 a 7 de outubro, de segunda a sexta o horário de funcionamento é das 9 da manhã às 5 da tarde. No sábado esse horário é um pouquinho diferente, funciona das 9 da manhã às 3 da tarde. Mas corre para cá que vai ter um monte de gente especialista aí para ajudar o seu negócio a deslanchar.